Não há ele mil vezes, dá salinho pra mim Eu quis dar pra você Todo meu amor, mas ela só me quis como amante Ainda mexe por trás desse pobre rapaz que garante Que esse corpo gostoso é só dele e de mais ninguém Não há ele mil vezes Se eu ficar riado de quatro por você Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois Um há ele pra nós dois Quando ela beija o seu namorado e me beija por da perna Eu beijo ele Deus me livre, Deus é mais E além de beijo ela também ajoelhou pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija por da perna Eu beijo ele Deus me livre, Deus é mais E além de beijo ela também ajoelhou pra ele Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Um há ele mil vezes Se eu ficar riado de quatro por você Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois Um há ele pra nós dois Quando ela beija o seu namorado e me beija por da perna Eu beijo ele Deus me livre, Deus é mais E além de beijo ela também ajoelhou pra ele Tá em vez perder Tá em vez viver Tá em vez viver Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suada e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego bombonça, cê pede na sua boca Gosto de leite moço, toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho O seu corpo suado e você em cima de mim Quando te encontra é sequência de love e zen O seu corpo suado e você em cima de mim Quando te encontra é sequência de love e zen Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suada e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego bombonça, cê pede na sua boca Gosto de leite moço, toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho O seu corpo suado e você em cima de mim Oh, quando te encontra é sequência de love e zen O seu corpo suado e você em cima de mim Oh, quando te encontra é sequência de love e zen Montezês, bebê Lovezinho, eu e você Atualizei Atualizei É sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na nuca Essa bebê provoca a bunda dela Pulsa Vem deslizando Que eu tô gastando Ela me pede Não para não, meu bem Ou vem sentando Gostosinho pro pai Ou vem jogando de ladinho Vem deslizando Que eu tô gastando Ela me pede Não para não, meu bem Ou vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Me deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Ou vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Mais um show Com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredões É sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na nuca Essa bebê provoca a bunda dela E vem deslizando Que eu tô gastando Ela me pede Não para não, meu bem Ou vem sentando Gostosinho pro pai Ou vem jogando de ladinho Nem vem deslizando Que eu tô gastando Ela me pede Não para não, meu bem Ou vem sentando Gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho E vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Ou vem sentando Gostosinho pro pai Ou vem jogando de ladinho Nem vem Arrocha, menina Atualizei pra você Atualizei pra você Gostoso demais, por seguro Atualizando Atualizando Ae Praizes bebê Arranha do palito Ainda tem grana Ainda tem grana A fazer por aí Ela não vai te ligar Nem chamar pra sair Cai pra noite Vai deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Tratar o coração quebrado Fumando da forte Várias bunda no lugar Mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz Como tu faz Te apresento essa neném Com cara de malvada Descendo do lube Com as cunhada Fumo vape com gosto de hoje Amanhã vai Aproveita e me leva pra casa Prometi prazer Preciso de amorão Já me conformei que não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem Tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra Que ela tem um mau rabão Com essa busta desconsiderando Nego A nega é coração de gelo Essa baby cara é foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer isqueiro Com essa busta desconsiderando Nego A nega é coração de gelo Essa baby cara é foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foda e depois fuma um balão Ficou com tesão com o brilho do meu cordão Nem pensa em romance Nem pensa em romance E ela só que tava bom Desconsidera o nego Essa bitch tá desconsiderando A nega é coração de gelo Essa baby cara é foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer isqueiro Essa bitch tá desconsiderando Nego A nega é coração de gelo Essa baby cara é foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer isqueiro Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Essa mina só quer dinheiro Dinheiro Vamos macetar por teu seguro Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando procurando Tá doidinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento do dedinho Que resista a uma sentada dessa Eu te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai Uma acertei Foi um tal de vucu vucu Tá maluco quer replay Ai papai Uma acertei Quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai Uma acertei Foi um tal de vucu vucu Tá maluco quer replay Ai papai Uma acertei Mais um show com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paridões Não tá gostoso Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar Quem olha quem tá pedindo o replay Se afogou no chá Uma hora dessa Uma hora dessa Tá me ligando Procurando Tá doidinho Pra quebrar sua promessa Ou não Ou não tem juramento Do dedinho Que resista Uma sentada Uma sentada dessa Eu te avisei Pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai Uma acertei Foi um tal de vucu vucu Tá maluco quer replay Ai papai Uma acertei Quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai Uma acertei Foi um tal de vucu vucu Tá maluco quer replay Ai papai Uma acertei Estamos acertando Tudo em Porto Seguro Em nome dela A deusa do arrocha Rainha da sofrência Marília Mendonça Que o sol da manhã te dissolvar O seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Eu sou seu despenteado leão Eu sei que você me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Me afoca Faz boca a boca Renova minha rima Vem diga Porque eu já sou uma menina Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Vilão particular Vilão particular Vilão particular Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Eu não posso ser seu santo Eu não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei sicano ou nomade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto Ou é por você que eu canto Eu sei que você me quer tão bem Mária leoa gostosa Posso te ligar meu bem Que que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são os outros Se tá furtido Vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Taizês pra você Deixa eu te dar um conselho aqui hoje Se quer um conselho Vaza que ainda dá tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta Tenta Mas já vai sabendo Que ela tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta o meu nome Na hora H Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa Ela lembra de mim O chão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa Ela lembra de mim O chão de cabelo Ela lembra de mim Só lá pra rir Falar de amor Mas se quer tentar Tenta Tô tenta Mas já vai sabendo Que ela tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta o meu nome Na hora H Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa Ela lembra de mim O chão de cabelo Aí arriscado Aí arriscado Aí arriscado Puxa o solo pra mim Se acabar não Porto seguro Traz ex-bebê Porque tudo que eu quero É proibido Faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Movimento Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Movimento Ah Esse corpo moreno aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam a gente Nem se envolve As que não valem nada Nós se apaixonam e sofrem As que prestam a gente As que prestam a gente Nem se envolve As que não valem nada Nós se apaixonam e sofrem Nós se apaixonam e sofrem Só pra mim, vem pro fogãozinho Repertório atualizado pra vocês Tá na cama, cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Tá na cama, cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo Esse corpo moreno aí, derrete na boca, igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpo moreno aí, derrete na boca, igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam, a gente nem se envolve As que não valem nada, se apaixona e sofre As que prestam, a gente nem se envolve As que não valem nada, a gente se apaixona e sofre As que prestam, a gente nem se envolve a gente que cê pega além de mim As que prestam, a gente nem se envolve a gente que cê pega além de mim As que prestam, a gente nem se envolve a gente que cê pega além de mim As que prestam, a gente nem se envolve a gente que cê pega além de mim